Olha a importantíssima discussão acerca do direito do polvo. Não, não é direito do polvo, não é direito do polvo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, essa notícia é uma notícia simples, não tem nada demais nela, mas ela permite explorar um monte de coisas. É muito engraçado, inclusive. A primeira coisa é, polvos não têm coluna vertebral, tampouco direitos. E você fala, como assim? Polvo tem direito? Bem, pois é, você sabe, né? Na legislação, tipicamente, quem tem direitos, quem é objeto de direitos, são seres humanos. Mas, com o passar do tempo, outros animais começaram a ter direitos também. Inclusive, aqui no Brasil já existem até crimes contra animais e coisa e tal. E eu não preciso explicar para vocês que isso não se reflete na ética libertária. A ética libertária refere-se apenas a seres humanos como sujeitos de direito. Mas, como ele diz aqui, lá nos Estados Unidos, alguns animais têm direito. Particularmente, ratos de laboratório. Ratos de laboratório, que é um animal muito usado para fazer pesquisa e coisa e tal. Antes de você poder usar um rato em um experimento ou em um laboratório, você precisa obter uma certificação. Precisa fazer um monte de burocracia lá, responder questionário, prender, preencher ficha, tirar três vias, carimbar no cartório. Aquelas coisas todas que vocês sabem que fazem uma diferença enorme, no final das contas. Só burocracia. Não faz diferença nenhuma para o caso do rato. Supostamente, essa burocracia toda é para garantir que o ratinho não vai sofrer nenhum tipo de violência, de dano desnecessário. Ora, o cara já é um rato de laboratório, ele já está sofrendo a vida dele. Ele não tem como evitar esse tipo de coisa. Esse monte de burocracia que o pessoal inventa é inútil. É só mais daquilo que a gente está acostumado do governo inventar, que vai resolver um problema. E, ao invés de resolver problema, cria um monte de burocracia que permite que o fiscal do governo aplique multa, exija coisas aleatórias, enfim. Cria um monte de coisa que, no final das contas, não resolve o problema original, mas dá mais poder para o governo, dá mais dinheiro para o governo. Olha que coisa, né? E a legislação, lá nos Estados Unidos, adota o seguinte critério. Todos os animais que tenham coluna vertebral são objeto desse tipo de coisa. Ou seja, você tem que ter essa licença para fazer experimentos com qualquer animal que tenha coluna vertebral. E aí, o que acontece? É o que acontece sempre. Todo mercado negro, o pessoal começa a ir para as beiradas da coisa. Ah, então não vamos usar animais que tenham coluna vertebral. Adivinha qual animal que está crescendo muito o uso em experimentos lá nos Estados Unidos? Exatamente, o polvo. Porque o polvo é um animal que não tem coluna vertebral, mas é extremamente inteligente. Dá para fazer todos aqueles experimentos de labirinto que você faz com o ratinho. Dá para fazer com o polvo também. E o polvo não tem coluna vertebral, você não tem que pagar pela burocracia toda aqui. De novo, eu acho também que é maldade fazer crueldade com animais de laboratório. Eu acho sinceramente que é maldade. Agora, a verdade é, você acha que burocracia estatal resolve alguma coisa? É lógico que não resolve nada. Não adianta nada no final das contas. É só mais custo. Então, como significa mais custo, mais perda de tempo, as pessoas fogem daquilo e vão fazer com o polvo. Inclusive, ele fala aqui que a maior parte dos laboratórios usa polvo, mas usa os mesmos critérios para os outros animais também vertebrados. Porque ninguém quer fazer maldade com o bichinho. É da natureza humana ser cuidadoso com os bichos. Só que essa burocracia toda, que não resolve nada, representa custo. Então, aí o que aconteceu? Agora o pessoal está reclamando aqui. Por quê? Porque na Europa, eles botaram a regulamentação em cima do polvo. Então, agora o polvo tem direitos na Europa. Na Europa, você já não pode fazer isso com o polvo e mais uma série de invertebrados, abelhas, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E agora o pessoal está querendo que também nos Estados Unidos, os animais invertebrados, alguns animais invertebrados, como polvo, não sei mais o que, não sei mais o que, também tenham que fazer esse tipo de licença, essa burocracia que é totalmente inútil, porque como o cara fala aqui mesmo, ninguém sabe exatamente qual é o limite de dor de um polvo, nos animais vertebrados, como eles são relativamente próximos do ser humano, a gente sabe qual é o limiar de dor, a gente sabe quais são os indicadores que o animal está sentindo dor, esse tipo de coisa. Um polvo, você não sabe, não tem como interpretar o que o polvo está sentindo, é uma forma de vida totalmente diferente da nossa. Então, assim, fica este problema para o pessoal. Então, problema número um, o governo está querendo aumentar a burocracia. Ó, que novidade, né? O governo vive fazendo isso, não vai resolver o problema do polvo, mas vai infernizar a vida de todo mundo, exigindo que tenha um monte de critérios lá, para poder fazer pesquisa com o polvo. Aí, a outra coisa curiosa nessa história toda é isso, e a ética libertária? Como é que faz essa coisa, né? Eu sempre reforço, quando eu falo sobre isso no movimento libertário, que não tem jeito. Na hora de você aplicar uma regra de direito, como é a ética libertária, como são as normas de direito, no final das contas, você tem que ter um ponto de corte arbitrário. Essa lei vai se aplicar a seres humanos, mas não para determinados outros animais. Não tem como evitar um corte arbitrário. Qualquer outro critério que você coloque, por exemplo, o critério que o Hoppe usa, que é, se o animal tiver capacidade de argumentação, então ele é considerado sujeito de direito. Isso falha em dois aspectos. Primeiro, que tem um monte de ser humano que não tem capacidade de argumentação, que a pessoa tem problema mental, que a pessoa teve um acidente e está inconsciente. Não deixa de ser um humano. Você vai dizer que essa pessoa agora virou um pedaço de carne e que qualquer um pode fazer o que quiser com ela. Não, é um ser humano. Continua sendo sujeito de direitos. Não tem como fugir da arbitrariedade. Alguns veganos falam em senciência, coisa e tal, como se isso fosse um conceito real, quando na verdade não é. É altamente subjetivo. Em tese, todo animal tem algum grau de senciência. E nenhum animal tem 100% de senciência. Então, em que ponto, quantos por cento de senciência você vai considerar para ser essa coisa? Continua sendo um ponto arbitrário do mesmo jeito. Então, repara como é o mesmo caso aqui. A lei americana falava em coluna vertebral. Agora já estão botando o povo que não tem coluna vertebral como um sujeito de direitos. Tem que ter lá os cuidados para fazer esse tipo de coisa. Enfim, não vai resolver nada. O segundo ponto de vista é esse. O primeiro ponto de vista é governo querendo aumentar o poder do governo. Normal. O segundo é, e a ética libertária, a questão do limite que você usa para aplicação do direito? Como eu já falei, o limite é a raça humana. A ética libertária é um acordo entre humanos. Se, vamos supor, daqui a muitos anos no futuro, uma espécie de macaco novo evoluir e ficar muito consciente, muito inteligente, coisa e tal, e aí, essa espécie de macaco passa a fazer parte da ética libertária, ela passa a ter direito ao PNA e coisa e tal, e o meu entendimento é que não. É um acordo entre humanos. Ah, se chegar uma raça alienígena no planeta Terra, muito mais inteligente que nós, eles então têm direito ao PNA? Não. É um acordo entre humanos. Mas, enfim, isso é uma discussão libertária mais profunda, filosófica, é verdade. Mas não para aí. Olha só que coisa interessante. O pessoal falando aqui por que os povos são tão inteligentes e coisa e tal, como é que o pessoal está usando muito eles para fazer experiência. até algumas coisas eles são mais inteligentes que roedores, que ratos e coisa e tal. E aí ele dá como exemplo aqui que alguns povos de anéis azul machos podem usar o toque para reconhecer fêmeas com quem já acasalaram. E aí quando eles encontram uma fêmea que eles já acasalaram, eles fogem para evitar ser devorado. Ou seja, ainda assim, o povo ainda é esperto e é migital, cara. Quando ele vê que ele já fez sexo com aquela polva, ele ó, zune porque é roubada. É cilada, Bino. Sai correndo daí, Bino. Polvo migital. É mole. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.